Pode levar, pode pegar, eu vou roubar o resto deles ainda Dudu, você mata os dois, eu acredito O caçadinho ta subindo, o caçadinho ta subindo Se você for mete o pé, mete o pé O Dudu vai matar os dois ainda Não, não, não Não vai Não vai, ah é porque hoje ta voltando né Ah, o caçadinho morreu aqui no meio Caralho Caralho